Olá! Beleza, está indo uma turística. Outro lugar. Agora vai ver o seu trabalho para aí já tá aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Uma grande satisfação com os meus pais e todos, uma grande contribuição para a nossa madre. Isso é o Planting Trees. Planting Trees é um grande programa que implementam a TRS Governo, KCR e KTR. A grande contribuição para a plantação. Não temos muita atenção. O que é a gente faz? A gente faz mais de nós. A gente faz mais de uma terra. A gente faz mais de uma terra. Não vai fazer mais de uma forma. Isso não vai fazer pra nós, ou a geração, a geração. Então, como vamos nos salvar a nossa mãe? Por apenas plantar árvores. A gente já está destruindo a nossa mãe, como natural calamidades, tsunamis, errososão, e ciclones, não é uma mãe. Não podemos escolher a nossa mãe. Não podemos escolher a minha mãe. Eu gostaria de agradecer a todos os seus filhos. por Haritha Haram Programme, que eu não sei se você não conhece, então todos são responsáveis por isso que eu gostaria de agradecer a todos e agradecer a todos e agradecer a todos.